Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início, então, ao nosso módulo 8 e nós vamos trabalhar interações ecológicas com evolução. As interações ecológicas, elas serão abordadas dentro aqui do ponto de vista evolutivo, tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho daquilo que é característica de ter acontecido no ambiente marinho ao longo do fanerozóico. Então, a gente vai olhar desde o Cambriano até os dias atuais. Deixa eu pegar uma canotinha aqui para ele ficar um pouco mais fácil. Então, desde aqui do Cambriano, nos últimos 500 milhões de anos, até os dias atuais. Se a gente for olhar em termos de números de gêneros, nós temos uma diversidade bastante flutuante, né? Momentos de crise e momentos de abundância. E com base nisso, alguns pesquisadores perceberam e tentaram, né? Dividir e reconhecer aquilo que ficou chamado de faunas evolutivas. Estou trazendo isso para vocês porque é dentro dessas faunas evolutivas que nós vamos acompanhar a evolução dos modos de vida e das interações bióticas, tá? Então, notem que a gente tem um momento, uma curva azul, uma outra vermelha e essa outra verde, tá? A azul me diz o momento em que eu tenho o máximo aqui de número de gêneros referentes a essas características, que vai ficar conhecida como fauna cambriana. O mesmo vai ocorrer para a fauna paleozoica e, posteriormente, o mesmo vai ocorrer para a fauna moderna, tá? Essas faunas, é importante a gente ressaltar, então, elas não são definidas taxonomicamente. Elas são definidas com base na ecologia, ou seja, no modo de vida e nas interações bióticas, certo? Então, característicamente, na fauna cambriana, o que eu mais observo é uma baixa diversidade. Então, eu tenho poucos grupos que já estão diversificados aqui. Ocorre um predomínio de epifauna, ou seja, daqueles organismos que estão sobre o fundo do mar, tá? Eles se fixam junto ao fundo do mar, mas eles estão sobre. Ainda não se tem a capacidade de se enterrar, ok? Temos também muito detritívoros, ou seja, os organismos, os animais, se alimentam principalmente da matéria que está entre aí o substrato, tá? Ainda temos poucos suspensívoros, né? Que seriam aqueles... Ainda temos poucos carnívoros, poucos suspensívoros, poucos planktônicos e nectônicos. Então, o predomínio da fauna cambriana é baixa diversidade, baixa complexidade, todo mundo junto ao fundo do mar, na epifauna e bentônicos. A cadeia trófica, portanto, ela é simples, nós não temos muitos níveis. E o tiring é pouco desenvolvido. Esse tiring é um termo que a gente utiliza que representa a ocupação do substrato, tá? É a expansão da ocupação do ecoespaço junto à interface água-sedimento pelas formas bentônicas. Então, aqui estaria o fundo do mar, nesse nível é o fundo do mar, e vejam que conforme o tempo vai passando, eu consigo observar um aumento da complexidade, um aumento da infaunalização e um aumento também da ocupação de outros extratos, de outros níveis dentro aí da coluna d'água. Então, aqui está o mar e aqui está o sedimento, ok? Bom, na fauna paleozoica, nós vamos ver o máximo da sua diversidade, portanto, acontecendo, o máximo da sua abundância acontecendo aqui ao longo do paleozoico. E, característicamente, a gente vai observar um certo aumento na diversidade, o modo de vida agora já está mais completo, tá? Eu ainda tenho muita epifauna, mas eu já observo a infauna, que são aqueles organismos que conseguem, que habitam dentro do sedimento, se enterram e se fixam ali, tá? Eu tenho detritívoros, carnívoros e já começo a observar suspensívoros, que são os filtradores que vão se alimentar da matéria orgânica que está em suspensão na água. Também uma novidade ecológica que a gente vai observar na fauna paleozoica é o surgimento de planktônicos e nectônicos, ou seja, os animais que ocupam a coluna d'água, sejam passivamente na forma de planktônicos, ou seja, ativamente controlando a sua posição na coluna d'água, que são os nectônicos. A cadeia trófica, nesse momento, ela já tem uma complexidade intermediária e o tyring já está bem complexo, porque nós já temos, né, planktônicos, nectônicos, suspensívoros altos e também a infauna se enterrando aí no substrato, certo? Na fauna moderna é o que nós vivemos nos dias atuais, tá? Surgiu desde aí do comecinho, né, nós temos representantes com características da fauna moderna desde a época do cambriano, pouquíssimo nós temos, mas a sua maior abundância é para os dias atuais. Notem, né, que na passagem aqui do paleozoico para o mesozoico, ela começa a ter um aumento acentuado e acelerado. A gente já vai explicar o que aconteceu aí. Então, a diversidade ecológica é maior e aí a gente já vai ter todos os modos de vida que nós conhecemos hoje. Então, alta diversidade e alta complexidade. Eu vou ter epifauna, infauna, detritívoros, carnívoros, suspensívoros, bentônicos, planktônicos e nectônicos. A cadeia trófica é super complexa, com vários níveis e dentro de cada níveis nós temos vários grupos, né, e o tyring também já está bem complexo, ou seja, já temos a infaunalização e, apesar de observar o declínio da epifauna alta, a gente ainda tem a estratificação na coluna d'água com a ocupação da fauna, certo? Então, este é um cenário das principais faunas evolutivas. Então, em azulzinho a gente tem a fauna cambriana, em rosa aqui a fauna paleozoica e em verde a fauna moderna. Então, quando a gente plota as três faunas, a gente observa que a maior diversidade da fauna cambriana, de fato, foi a de nocambriano, que a fauna paleozoica vinha muito bem, muito, muito bem e ela era a mais abundante, disparado, né, se a gente for nesse platô aqui, se a gente for observar até um dado momento em que ela perde em abundância para a fauna que assume a liderança aqui, que é a fauna moderna. O que será que aconteceu aqui nessa inversão, né? Se a gente for olhar, exatamente essa inversão, ela vai ocorrer após a extinção do Permiano para o Triássico. Na próxima aula, no módulo 9, vocês verão, né, comigo, que durante essa passagem do Permiano para o Triássico, nós tivemos muitas mudanças ambientais e essas mudanças ambientais culminaram aí na extinção do Permiano. Então, até as águas marinhas mudaram muito e isso liberou, né, alguns nichos que foram ocupados por formas das faunas modernas, certo? Este momento de mudança, né, da ascensão da fauna moderna, em virtude do declínio da fauna paleozoica, ficou conhecida como Revolução Marinho-Mesozoica, tá? Porque após a extinção do Permiano para o Triássico, é a fauna moderna que ganha importância ecológica no ecossistema, tá? Houve maior quantidade de guildas, houve mais interações ecológicas e uma grande diversidade, né, e também mais produtividade biológica. E não só mais guildas, mas também guildas com mais organismos. O que são as guildas, né? Guildas são as funções, né, são grupos de organismos que desempenham as mesmas funções. Então, eu falei, detritívoros, suspensívoros, isso tudo são guildas ecológicas, tá? Então, além de a gente ter um maior número de guildas, em cada guilda a gente tem mais organismos desempenhando o mesmo papel também. Após a extinção do Permiano para o Triássico, nós tivemos períodos de recuperação da fauna, tá? E aí nós tivemos outras extinções por mudanças ambientais, atividades bióticas, né? E diversificação, ela ocorre devido à habilidade de quem sobreviveu de ocupar novos nichos ecológicos. Ou seja, é uma irradiação adaptativa que está acontecendo, tá? Então, a gente vai observar um aumento na produtividade primária com uma grande expansão do ecoespaço. A gente vai observar também a irradiação dos predadores, que é um modo de vida muito ativo. Na aula 2 eu vou falar mais sobre predação. E as estratégias adaptativas aumentaram ao longo do fanerozoico em função da maior utilização do ecoespaço, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de faunas evolutivas era isso. E agora a gente vai falar um pouquinho das relações ecológicas, tá bom? Bom, com a passagem do Permiano para o Triássico e já na fauna moderna, a gente vai observar um ganho ecológico que é exatamente a durofagia. Ou seja, um consumo de uma presa protegida por um esqueleto biomineralizado, tá? As relações de presa e predador são muito bem notificadas no registro fóssil. A gente pode ver aqui, essas quatro imagens representam uma interação de presa-predador, certo? Isso aconteceu exatamente após a Revolução Marinho Mesozoica, né? Após a extinção do Permiano para o Triássico, que é exatamente por aqui, a gente vai observar já no Jurássico e no Cretáceo uma intensa durofagia e uma rápida diversificação dos predadores, certo? As relações tróficas, elas vão estar sendo registradas nos consumidores secundários. Então, a gente tem os raspadores, que não matam a presa, mas eles se alimentam. Nós temos os parasitas, que se alimentam da presa e também não matam. Esse é um exemplo clássico que nós temos no Grifo Amirco, né? A gente tem um crinoide, que é um equinoderma, aqui embaixo. E na sua região oral, a gente tem um molusco se alimentando, roubando o alimento dele. Isso aqui é um cleptoparasitivo, ele está roubando o alimento que o crinoide pode preservar. Então, esse é um registro muito raro do hospedeiro e do parasita, né? Aí no registro sedimentar, no registro fóssil. Bom, parasitoides, quando se alimentam da presa, né? E dependendo do grau de infestação, a presa pode acabar morrendo, né? Vejam aqui, são nítidos, com vários poliquetas aqui, olha, infestando, né? Dependendo do grau de infestação, as conchas são recentes, tá? Não são fósseis, não. Mas no registro fóssil também nós temos a oportunidade de fazer esses tipos de análise. E os predadores, que matam a presa para ter acesso à comida. Então, os predadores aprenderam, sim, a perfurar as conchas e todas as partes duras para ter acesso à parte nutritiva, que é proteica, que é a parte mole dentro dos organismos, tá? Vejam esses moluscos bivalvos lotados de perfurações em suas conchas. Cada perfuração dessa é um ataque de um predador. Essa é uma perfuração muito bem sucedida, porque o predador veio até aqui, produziu a perfuração completa e, através da perfuração completa, teve acesso à musculatura para se alimentar, tá? O mesmo não aconteceu aqui, ele não teve sucesso. Alguma coisa aconteceu com o predador que fez com que ele mudasse de ideia. Aqui teve duas tentativas e as duas tentativas sem sucesso também, tá? Temos também o crushing, que é quando tem a quebra, né? Vejam, aqui quebra por caranguejo, aquela maior, uma que ela segura e a outra fragmento, né? O peeling aqui. E a gente consegue observar os gastrópodes descascam as conchas e os caranguejos, eles conseguem quebrar as conchas, tá? É pela ação de mecânica mesmo e de solução, né? Que eles conseguem quebrar a concha para ter acesso à parte proteica que está no interior da presa, certo? Esses seriam alguns dos predadores. Também temos, né? Aqueles que não deixam muitas marcas, porque tem a ingestão completa da presa, tá? Tudo isso para a gente falar um pouquinho sobre as fases da predação e as fases da presa, tá? O processo de presa e predador, interação ecológica presa e predador, envolve um grande gasto energético. Porque para ser um bom predador, o animal tem que ser capaz de fazer uma procura eficiente, uma caça eficiente, um ataque eficiente e, por último, uma boa digestão, tá? Todas essas fases envolvem um grande gasto energético. Porque, para o outro lado, a presa vai desenvolver defesas de refúgio, de camuflagem, de armadura e de toxinas. Então, todas essas estratégias são estratégias para evitar que o predador consiga procurar caçar, atacar e digerir. Muitas vezes, né, a gente tem vários casos em que a presa desenvolve toxinas. Então, no final das contas, no final da história, o predador não tem sucesso, tá? Ele pega, ele encontra, ele caça, ele segura, mas na hora da digestão ele não tem sucesso, certo? Bom, existe um processo evolutivo chamado coevolução, que vai equilibrar aí o que a gente fala de interações ecológicas. Se um evolui, ele impõe a pressão no outro, promovendo novas mudanças, certo? Eu vou falar mais sobre a coevolução na próxima aula. Eu vou falar mais sobre a coevolução na próxima aula.